Dessa vez não vai ser apenas uma receita e sim três receitas fáceis com poucos ingredientes e feita no micro-ondas. Então se você quer receber mais vídeos como esse, receber mais receitas fáceis, receitas práticas para o seu dia a dia, se inscreva no canal e ative as notificações para ficar por dentro de todo esse universo e receber os vídeos que postamos aqui em primeira mão. E vamos deixar uma meta bem baixinha de apenas 10 likes. Se vocês conseguirem bater essa meta, eu trago mais uma lista de três, quatro, cinco receitas fáceis, práticas feitas no micro-ondas. Então deixa o like e vamos lá. Vou começar com uma espécie de omelete. Coloque o ovo em uma vasilha que obviamente possa ir ao micro-ondas e fure a gema. E coloque o que você quiser. Eu no caso coloquei orégano, sal, mussarela e presunto. Se você quiser pode colocar bacon, cebola, cebolinha, enfim, o que quiser mesmo. Feito isso, leve ao micro-ondas por um minuto e meio. O tempo vai depender de quantos ovos você colocar. E se ficar cru, vai colocando mais 30 em 30 segundos. E o resultado fica maravilhoso. Não usa óleo e ele fica bem sequinho, bem soltinho. Realmente uma maravilha. Faça aí e comenta aqui abaixo o que você achou do resultado. Pronto, fez o omelete para comer aquela comidinha gostosa. Agora precisa da sobremesa. Vamos para a nossa segunda receitinha que é um pudim. Pegue uma xícara e coloque uma colher de açúcar e uma colher de água. E coloque no micro-ondas de 30 em 30 segundos até caramelizar. Espalhe a calda na caneca, deixe tanto no fundo quanto nas bordas. Deixe separado a nossa calda e pegue um segundo copo. E coloque um ovo, oito colheres de leite e oito colheres de leite condensado. E misture bem. Depois de misturado, despeje a nossa mistura na calda que deixamos separado. E leve ao micro-ondas por um minuto e meio. Se for necessário, coloque mais 15 em 15 segundos. E o resultado é surpreendente. Em 5 minutos você tem um pudim com o mesmo gosto do pudim de forno. Faça que vale muito a pena. Essa aí é tão rápida, tão fácil. Em menos de 5 minutos mesmo você consegue fazer. Dá até tempo de você ir correndo agora na cozinha fazer. E já comentar aí abaixo o que achou do resultado. E já vamos para a nossa terceira e última receitinha. Mas antes, deixa eu te fazer uma pergunta. Você gosta de receita? Gosta de culinária? Gosta de confeitaria? E se você pudesse ganhar a sua vida assim, fazendo as suas receitas na sua casa? No conforto da sua casa? Se você quer uma oportunidade de crescer, ganhar bastante dinheiro e ter seu próprio negócio? Eu vou deixar um link aqui abaixo de um conteúdo incrível. Um conteúdo mais aprofundado sobre bolo no pote. Com uma confeiteira que está no mercado há mais de 18 anos. Então, conteúdo é o que não vai faltar. E além de te explicar como fazer bolo no pote, ensina como você gerenciar todo o seu negócio. Então, vale muito a pena. Corre lá, agarre essa oportunidade e tenha essa mudança de vida. Tenha a sua liberdade financeira. E também vou deixar um link de como você fazer ótimos recheios para incrementar as suas receitinhas. Aquela receita que é bem simples. Você dá um up nela, deixa ela muito melhor e parece outra receita. E é da mesma confeiteira. Então, pode ter certeza que você vai amar, você vai adorar esse conteúdo. Sem mais delongas, vamos lá para a nossa terceira e última receitinha. E essa terceira e última vai te surpreender porque é uma pipoca de micro-ondas. Mas não se engane que não é aquela que a gente compra no mercado. E sim aquela de milho feita no fogão mesmo. E para fazer é muito simples. Pegue uma vasilha, coloque o milho, joga um pouco de sal ou sazon. Enfim, vai aí da sua preferência. Se você não gosta de sal ou sazon, não precisa. Envolva toda a vasilha em plástico filme e deixe no micro-ondas por um minuto e meio. Se precisar, deixe um pouco mais. E a pipoca fica maravilhosa, fica perfeita. Não precisa de óleo, então ela fica bem sequinha. E você não vai gastar gás. Enfim, é bem rápida, bem prática mesmo. Se você quer ver um filme, rapidinho você consegue fazer essa pipoca. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de bater a meta 10 likes. E eu trago mais uma lista de receitas fáceis, receitas práticas para o seu dia a dia. Se você quer aumentar o seu conhecimento, quer ter seu próprio negócio, eu vou deixar o link aí abaixo de bolo no pote. E como você aprender a fazer ótimos recheios, vale muito a pena. Corre lá que eu tenho certeza que você vai amar. Não se esqueça, se você teve alguma dúvida, pode comentar aí abaixo ou me chamar no WhatsApp. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima. Tá querendo fazer uma surpresa para sua família? Quer fazer bonito aí na sua casa? E o melhor, sem gastar muito e sem fazer aquela bagunça na cozinha? Então se prepare, pois eu vou te ensinar como fazer uma receita maravilhosa. Uma sobremesa com apenas 3 ingredientes. Não precisa ir ao forno ou ao fogo. E em poucos minutos você consegue preparar. E para te provar, pegue uma vasilha e coloque 2 latas de leite condensado e meia xícara de chá de suco de limão. E vamos misturar até o leite condensado engrossar ou talhar. Assim que chegar ao ponto desejado, coloque os biscoitos de sua preferência. Eu adicionei um pacote de biscoito Oreo. Então basta quebrar todo o biscoito do jeito que você quiser. Seja em pequenos pedaços ou triturar ele todo. Enfim, faça aí do jeito que você quiser e misture bem. E antes de ir para a parte de montagem, se você quer se desenvolver na culinária, na confeitaria, eu vou deixar o link aqui abaixo de como você aprender a fazer copos da felicidade e ótimos recheios para mudar totalmente as suas receitas. E além de aprender todas as receitas, você aprende também como ganhar dinheiro e como gerenciar o seu próprio negócio. Então assim que acabar esse vídeo, corre lá que vale muito a pena. Pronto! Já misturou bem? Agora pegue uma travessa e forre todo o fundo com o nosso creme. Feito isso, faça uma camada de biscoito. Não quebre os biscoitos. Depois de ter feito essa camada, faça mais uma de creme e mais uma de biscoito. E finaliza com uma outra camada de creme. Finalizou com o creme, jogue mais alguns biscoitos por cima para dar aquela incrementada. Ou se você quiser, pode jogar granulado ou adicionar qualquer outra coisa. Fique aí ao seu critério. Agora é só levar à geladeira por 30 a 40 minutos e prontinho. A sua receita já vai estar pronta. É uma receita maravilhosa. Então se você quer receber mais receitas como essa e ficar por dentro de todo esse universo da culinária, da confeitaria, se inscreva no canal e ative as notificações. Ontem eu postei um vídeo de como você fazer uma receita salgada, que é bem rápida, bem simples. Eu vou deixar no card aqui acima, então corre lá e assista. Não se esqueça, se você quer aumentar os seus conhecimentos na culinária, na confeitaria, eu vou deixar um link aqui abaixo de como você aprender copos da felicidade e ótimos recheios. Você vai amar esse conteúdo, é um conteúdo bem aprofundado, então corre lá e aproveite. Deixa o like que isso me ajuda bastante, faz com que o vídeo chegue para mais pessoas e mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento. Se você teve alguma dúvida, pode comentar aí abaixo ou me mandar lá no WhatsApp. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima. Eu sei que você gosta e aqui está mais uma receita doce com apenas 3 ingredientes. Muito rápida e fácil de fazer. E nesse canal tem várias receitas assim. Então já se inscreva aí para não perder nenhum vídeo e receber sempre em primeira mão. E para começar, no liquidificador vou adicionar 150 ml de água e um pacote de suco, de sua preferência. Eu usei um pacotinho de maracujá. Adicione uma caixa de creme de leite e duas xícaras e meia de chá de leite em pó. E vai acrescentando leite em pó aos poucos para não forçar o seu liquidificador. Então é só ir batendo aos poucos e vai dando uma mexidinha. E vai repetindo esse processo até ficar bem homogêneo. E um recado para você que gosta de todo esse universo e quer ter um conteúdo a mais. Eu escrevi um conteúdo extra lá no nosso blog. Eu tenho certeza que você vai gostar. É uma receita bem gostosa. Então assim que acabar esse vídeo, corre lá e aproveite. Vamos continuar aqui a nossa receitinha. Assim que você terminar de bater e que estiver bem homogêneo. Chegou ao ponto desejado. A nossa sobremesa já está pronta. Se você quiser é só levar a geladeira e prontinho. Mas como eu gosto de dar uma incrementada. Eu vou adicionar algumas gotas de chocolate. Mas essa parte é opcional. Se você não quiser, não precisa. Ou se quiser, pode adicionar outra coisa do seu gosto. Como fruta, granulado, enfim. O que você quiser. Depois de jogar as gotas de chocolate. Eu misturo e passo a nossa receita para uma travessa. E depois jogo mais algumas gotas de chocolate por cima. Para dar um visual legal e também dar aquele gostinho a mais. Agora é só levar a sua receita para a geladeira por volta de uma hora. Como você viu, é uma receita bem rápida, bem fácil. Leva apenas três ingredientes. Claro, se você quiser colocar algumas gotas de chocolate, fruta, outras coisas assim. Aumenta um ingrediente. Mas vale muito a pena. Como eu disse, se você quer ter um conteúdo extra. Eu vou deixar o link aqui abaixo de um artigo que eu escrevi lá no nosso blog. Corre lá e aproveite. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Não se esqueça de se inscrever para receber mais vídeos como esse. Aqui no canal tem vários outros vídeos de receitas fáceis e práticas. que leva poucos ingredientes. Maratona aí no canal. E também se inscreva para receber os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir até aqui. E até a próxima.